E aí galera, tudo bem com vocês? Quer aprender a fazer essa make bapho que eu acabei de fazer? Olha esse olho, esses cílios, a pele, brilhinho Então, fica ligado aí E eu vou mostrar também, o tempo todo da gravação eu fiquei com o cabelo preso Hum, o que será que eu fiz, hein? Eu fiz cabelo e fiz a maquiagem Acompanha tudo aí Super beijo! E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma make bem bacana Eu vou ter uma festa hoje Eu já tô com o cabelo by preso, né? Então eu vou começar a usar esse pré-maquiagem que é um primer Então eu vou pegar uma quantidade aqui no meu dedo Eu passo tudo com o dedo E vou espalhar em todo o rosto Agora é a hora do corretivo da Contenograma Velvet Alta cobertura Então eu ponho uma quantidade dessa no dedo E espalho com o dedo Agora eu vou estar usando a base, tá? Que é da Contenograma também, da Velvet, alta cobertura Eu vou pegar uma quantidade um pouco maior pra colocar aqui no meu dedo Vou pôr essa quantidade aqui E vou espalhar pelo todo Agora é a hora do pó compacto também da Contenograma Então eu vou estar passando o pó em cima Da base Essa paleta que eu tenho aqui da Sephora De um monte de sombras Eu vou fazer um fundo dessa cor aqui É um marrom com brilho Essa cor aqui Então eu vou passar em toda a parte aqui O olho Eu vou fazendo movimentos pra Esfumado do canto de fora dos olhos Eu escolhi esse marrom bem escuro Também é uma paleta que eu tenho de viagem da Sephora Pra sobrancelha eu vou usar esse duo de sombra Também da Contenograma Pra tá fazendo o contorno dela Aonde eu tenho umas falhas Essa é a mais escura Olha como ficou o esfumado Mas eu não terminei ainda Hoje eu escolhi um cílios bem bonito Bem entrelaçado Ele é entrelaçado Mas é super bonito Vou usar essa cola aqui Essa cola bem lente aqui E eu uso um secador Pra tá ajudando a acelerar o processo de secagem da cola Na hora de colar os cílios Eu uso uma pinça Atrás da pinça Pra tá colando o rente E eu uso sempre Se vocês procurarem aí no YouTube O secador pra ajudar no processo de secagem da cola Eu ganho tempo Então você faz isso A hora que essa cola que eu mostrei pra vocês Estiver meio azulada Daí você começa a trazer e colar Bem rente aos cílios Olha como fica lindo Agora eu vou passar um delineador bem rente aqui Olha Eu usei então esse delineador bem rente aqui Esse delineador eu trouxe dos Estados Unidos Eu nem sei a marca que é Mas ele tem uma ponta bem fina Olha E agora eu vou acabar com o super preto Que é da Contém o Grama É um lápis super preto E vem com a borrachinha atrás de esfumar E daí eu dou uma reforçada Porque hoje eu quero uma make bem forte Embaixo eu passei o super preto E agora eu venho sumando com a espuminha embaixo Dá pra um super olho preto Pra fazer um pouco de contorno Eu uso esse pó compacto Esse daqui é da Max Love Pra dar um pouco de contorno aqui Nessa região que eu pego Daqui na lateral da costeleta Pra baixo aqui da bochecha Pode passar aqui na lateral do cabelo A make está pronta Agora falta soltar o cabelo Eu vou fazer um tutorial Ensinando vocês a estarem fazendo Isso aqui é uma meia calça Mas não vai ser agora, né? E eu vou entrelaçando o cabelo aqui na lateral Então eu amarro aqui atrás Como se fosse uma faixa E vou fazendo com que ele deixe o meu cabelo cacheado Agora eu vou tirar ele Na hora que eu tiro o cabelo fica bem assim curtinho Tá vendo? Bem enroladinho Vou pegar um spray Eu não gosto de usar o spray normal não Eu gosto de usar o forte ou o extra forte Mas o que eu tenho aqui em casa é esse Os outros acabaram Então eu vou passar um pouco pra fixar Esses cachos Pra iluminar eu vou usar essa sombra iluminadora Da paleta da Sephora mesmo Ela é bem bacana Eu vou passar aqui em cima da bochecha Aqui no nariz E nos cantinhos dos olhos São os nossos pontos onde a gente... Estou pronta, galera! Olha a make Usei um batom nude E o cabelo como fica? Fica super bacana, né? Parece que eu fui no salão Mas não, vocês viram Eu estava do quê? De meia Espero que vocês tenham gostado Super beijo Deixa um like aí E até a próxima!